Bom, algumas pessoas me pediram e hoje eu vou te ensinar a criar um canal Dark no YouTube que monetiza rápido e vai ser no nicho de animais. Muitas pessoas me pediram pra ensinar a criar um canal Dark nesse nicho e hoje você vai aprender nesse vídeo aqui, beleza? Bora direto ao assunto. Bom, antes eu vou te mostrar aqui quanto esse canal eu fiz de visualizações no último mês, só 3 milhões, pra você ver o potencial de crescimento desse canal e é um canal muito simples de fazer. Então vamos fazer uma conta muito básica aqui. Eu vou pegar uma calculadora, não vou usar esses números aqui porque eles estão errados, tá? O Social Blade não acerta esse número aqui com precisão, mas vamos fazer uma conta aqui. Esse nicho em média deve ter um RPM de mais ou menos uns 3 a 4 reais, ok? Ele fez praticamente 3 milhões de visualizações no último mês. Então eu vou fazer aqui, ó, 1 milhão, como se fosse 1 milhão, coloquei 1 milhão, mas é como se fosse 1 milhão, vezes 4 reais, né? Então, com 1 milhão de visualizações, se o RPM dele é 4 reais, ele fez 4 mil reais com 1 milhão de visualizações. Mas aqui como ele fez 3, nós multiplicamos esse valor por 3 no caso, e aí com 3 milhões de visualizações ele fez em média de 10 a 12 mil reais, beleza? Se eu pegasse esse número de Social Blade aqui, sairia totalmente errado, tá? Então esse canal fatura bem, é muito simples de criar, e agora eu vou te ensinar o passo a passo, beleza? Bom, nesse vídeo eu estou usando o canal Ordinário como exemplo, tá? O Ordinário, né? Esse canal aqui é muito bom, se o dono desse canal estiver vendo o vídeo, parabéns, seu canal é excelente, bem feito, e você pode usar esse canal como exemplo, mas existem vários outros, tá? Se eu clicar aqui em alta, ó, tem vídeo de 2 milhões de visualizações, 2 milhões, 1 milhão e meio, 1 milhão e meio, 1 milhão, enfim. Bom, esses vídeos são bem simples pra criar, e a capa também. A primeira coisa que você vai fazer é você pegar um tema como exemplo. Vamos supor que você está usando esse canal aqui como exemplo, e você quer fazer um vídeo sobre os tigres, que foi esse vídeo aqui que eu já assisti, é muito bom também. Então esse vídeo ele fala, ó, os 10 tigres mais poderosos da história. Cleiton, como que eu faço um vídeo sobre isso? A primeira forma que existe pra você fazer um vídeo nesse estilo, é você usar o chat GPT, e você fazer uma pergunta para o chat GPT. Então, por exemplo, ó, o que eu fiz aqui, ó, deixa eu voltar nessa mensagem aqui do chat GPT. Aqui eu dei um comando pro chat GPT, eu falei assim, ó, me fale o nome de 10 tigres mais fortes da história. Ele me deu vários nomes aqui, ó, vários nomes. E aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar um nome, por exemplo, eu vou pegar aqui a Machali. Aí eu falo, me fale mais sobre a Machali, que foi o que eu fiz aqui, ó, nesse comando. Eu falei, me fale sobre a tigresa Machali, que é uma fêmea, né? Aí o chat GPT começa aqui, ó, tigre Machali, também conhecido como a rainha de Randamboré, eu acho que é assim que se pronuncia. Foi uma famosa tigresa de bengala que viveu no Parque Nacional de Randamboré, na Índia. Ela nasceu em tal, tal, tal. Então aqui ele meio que explicou um pouco sobre essa tigresa. Então aqui eu tenho um tigre. É uma forma de eu fazer o roteiro desse vídeo. Eu pedi pro chat GPT me dar 10 ideias. Você não precisa pegar as 10. Você pode pegar 5, começar fazendo um vídeo menor de 5 minutos, de 6 minutos, enfim. Posso pegar 5 desses tigres aqui e falar pro chat GPT falar mais sobre cada um. Aí eu tenho um roteiro. A outra forma, ao invés de você pegar 5 tigres que o chat GPT deu aqui, você pode assistir alguns vídeos no YouTube sobre 10, 15, 20 tigres mais fortes da história e você pegar os exemplos do nome. Tô falando pegar o nome do tigre em um vídeo. E você vir aqui no chat GPT, colocar o nome do tigre aqui. Pro chat GPT, na verdade, escrever um roteiro sobre esse tigre. Beleza? É outra forma de você criar esse vídeo, tá? Nesse exemplo aqui eu vou pegar só um tigre, porque eu não vou montar o vídeo inteiro, porque eu não vou usar esse vídeo em nenhum canal. Não tem um canal desse nicho. Mas eu vou te ensinar o passo a passo aqui. Então eu peguei a tigresa Machale como exemplo, tá? Vamos supor que ela é uma dos tigres que eu vou falar nesse vídeo. E aqui a primeira coisa que eu fiz. Peguei o nome dela, coloquei aqui no chat GPT, ele escreveu um roteiro sobre ela. Então eu vou pegar esse roteirinho que o chat GPT escreveu sobre ela, vou copiar. Nesse vídeo aqui eu vou fazer com uma voz neural, tá? Com uma voz robótica. Porém, presta atenção, porém, eu sempre recomendo que você use a sua própria voz para narrar o seu vídeo. Cleiton, não sei narrar, aqui em casa não dá pra narrar, tem barulho, pega barulho externo e tudo mais. Fica tranquilo. Tem esse vídeo aqui, aprenda a fazer narração para canal Dark, modificar sua voz, se você não quiser que as pessoas saibam que é sua voz ali, você que tá narrando, e melhorar a qualidade do áudio. Você vai assistir esse vídeo aqui, é um vídeo completasso, você vai aprender a narrar vídeos para canal Dark. É o que eu recomendo. O vídeo fica muito melhor, beleza? Mas você também pode fazer com voz neural que monetiza. Então, aqui eu tô usando o site do Clipchamp, eu vou vir aqui em criar novo vídeo, e aqui em criar novo vídeo, tem essa parte aqui, ó, gravar e criar, e aqui tem conversor de texto em fala. Eu vou clicar aqui, aqui eu vou colar aquele texto do ChatGPT, né, que ele fez aqui sobre a tigresa Machali, e vou colar aqui. Aí tem várias vozes, eu posso usar tanto voz feminina quanto masculina. Se eu colocar a voz do Antônio, eu vou dar um play pra você ver. O Tigre Machali, também conhecido como a Rainha de Rantambore, foi uma famosa tigresa de... Beleza? É uma voz neural, tem várias aqui, ó, você pode usar o que você quiser, você pode aumentar a velocidade da voz, a densidade padrão, baixa, vou colocar aqui, ó, é... Alta. O Tigre Machali, também conhecido como a Rainha de Rantambore. Show! Beleza! Feito isso, você vai... Se você fizer com voz neural, tá? Isso aqui eu tô te ensinando com a voz neural. Se você for narrar o seu vídeo, você vai assistir esse vídeo aqui, você vai entender como é... Como faz pra narrar com a sua voz, tá? Se você for usar a voz neural, você vai fazer esse processo, salvar na mídia. Quando estiver salvo, você vai fazer o quê? Clicar e arrastar pra cá. Depois que você arrastou pra cá, você vai clicar aqui em cima, no canto direito superior, exportar, você vai colocar 1080p HD, vai clicar aqui, e aí vai exportar. Esse site é um site de vídeo, ele vai vir com vídeo, porém dentro do editor de vídeo você consegue separar o áudio do vídeo, é muito simples, eu já vou te ensinar isso também passo a passo, porque eu também vou te ensinar a editar o vídeo. Beleza? Esse foi o primeiro passo ali, né, encontramos... Pegamos o nome dos tigres ali, colocamos num chat GPT, ele criou o roteiro, fizemos a narração com a nossa própria voz, ou com uma voz neural, agora a gente vai começar a edição do vídeo. A primeira coisa, eu tô falando da tigresa Machali, eu digitei no Google, tigresa Machali, Machali, né? Aqui tem algumas imagens dela, tá? Então o que eu posso fazer? Fechar aqui, posso clicar com o botão direito, salvar a imagem como, e salvar aqui, ó, a imagem dela, eu já salvei três aqui pra antecipar, tá? Salvei essa imagem, posso salvar essa imagem aqui também, se eu quiser, essa imagem aqui também, por exemplo, só que eu quero pegar alguns vídeos também, olha só, esse vídeo aqui é o vídeo do canal que a gente usou como exemplo. Aqui, ó, ele fala da tigresa Machali, olha só como ele fez o vídeo dele. Primeiro, ele começou com uma imagem. Por enquanto, ele só está mostrando imagens. Pra você ver como é simples fazer esse tipo de vídeo. Agora ele está mostrando uma batalha onde ela está lutando contra um crocodilo. Show, beleza, muito bom. O que a gente vai fazer? Como que eu faço pra encontrar um vídeo desse, Cleide? Você vai abrir o YouTube, e no YouTube você vai digitar aqui, ó, eu digitei em inglês, tá? Tigre Machali versus Crocodilo. Aqui tem um vídeo dela, por exemplo, ó. Aqui, ó, o vídeo dela lutando contra o crocodilo. O mesmo vídeo que ele usou aqui, ó, no canal dele, no vídeo dele, né? O mesmo vídeo. Então, o que que eu fiz? Eu posso baixar esse vídeo do YouTube e vou pegar poucos segundos, de 5 a 10, 12 segundos ali, só pra exemplificar no meu vídeo também. Eu não vou usar esse vídeo inteiro, porque eu posso ter problema com direitos autorais. Agora, se eu pegar uma parte pequena desse vídeo, eu consigo colocar ali no meu vídeo que eu vou editar, beleza? Então, eu peguei esse vídeo, abri ele, copiei o link dele e usei esse site aqui, ó, CatVideo, tá? Você sabe pra quê? Pra baixar o vídeo ali. Feito isso, peguei algumas imagens, peguei o vídeo, já tem a minha voz, a minha narração, agora a gente vai começar a edição do vídeo. A edição do vídeo nós vamos fazer pelo CapCut, tá? Por quê? É um programa gratuito de edição, ele funciona tanto para computador quanto para celular. Então, já respondendo sua dúvida, você consegue fazer esse canal pelo celular também. E outra coisa também, você pode vir aqui no site Pexels pra você pegar imagens de alguns tigres pra você fazer a introdução do seu vídeo. Então, aqui no chat GPT, o que que eu fiz? Eu dei um comando pra ele, cria a introdução para um vídeo sobre tigres mais poderosos da história, porque esse é o vídeo que eu vou gravar para o meu canal. Aqui ele começa, a narradora mais, ele fala, Então, aqui ele criou uma introdução antes de você começar a falar dos tigres diretamente. Você pega essa introdução, se você for narrar com sua voz, você narra com sua voz. Se você for usar uma voz neural, você vai no site do ClipChamp, coloca lá pra voz neural narrar o seu conteúdo em texto e aí você baixa que nem eu te ensinei até agora. Beleza? Feito isso, bora começar a edição do vídeo. Quando você instalar o CapCut, tanto no seu celular quanto no seu computador, você vai vir aqui em novo projeto. Feito isso, nós vamos clicar aqui em importar e aqui eu vou importar as imagens da tigresa, vou importar os vídeos que eu baixei como exemplo, para usar uma parte dos vídeos ali em alguns segundos e vou baixar o áudio da narração também. Bom, importei aqui os vídeos, tá? Aí eu vou fazer o que agora? Primeira coisa, eu vou clicar, pegar o vídeo da minha narração, colocar ele aqui na linha do tempo, clicar com o botão direito em cima dele e vou clicar aqui, separar áudio. Quando eu clico aqui, pronto, já separei o áudio, o vídeo eu posso excluir. Então, eu dou um delete aqui e já fiquei com o áudio. Vou dar um play aqui para você ouvir. Show, já estou apenas com o áudio. Para a gente começar, simples, vamos começar com uma imagem, então eu posso pegar essa imagem aqui dela e arrastar para cá. Vou aumentar o tamanho da imagem, aí, show, vou dar um play para você ver. A imagem está muito parada, então eu quero colocar um efeito. Eu vou clicar na imagem, vou vir aqui em cima em efeitos e tem vários efeitos aqui que eu posso usar. Esses efeitos que estão com o nome PRO aqui em cima são pagos, você não consegue usar. Porém, tem efeitos aqui que eu consigo usar também que são gratuitos. Tem vários efeitos aqui. Conhecido como a rainha de Rantambore. Show. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu quero dar um zoom na imagem. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa linha, arrastar ela até o início do vídeo e vou selecionar o vídeo. Aqui em vídeo, no canto direito, vídeo, básico. Aqui em posição e tamanho, eu vou marcar aqui essa caixinha e vai selecionar todos. Feito isso, eu vou arrastar a seta até o final do vídeo aqui. Até aqui o final do vídeo. E vou dar um zoom, uma escala. A escala aqui, eu vou aumentar. Agora, eu já dei um zoom no meu vídeo. Vou dar um play para você ver. O tigre Machali, também conhecido como a rainha de Rantambore, foi uma famosa tigre... Show. Está ficando bem legal o nosso vídeo. Então, eu posso pegar esse vídeo como exemplo. Deixa eu aumentar o tamanho aqui da imagem dela. Vou pegar essa imagem como exemplo. Posso pegar mais uma imagem aqui, se eu quiser. Vou pegar mais uma imagem aqui. Vai ser essa aqui. Vou fazer a mesma coisa. Selecionei a linha, deixei no início do vídeo. Aqui em posição e tamanho. Marquei todos. Agora, eu vou arrastar a linha até o final aqui da imagem. E vou dar um zoom. Beleza? E agora, já está com um zoom no vídeo. Aí, eu vou fazer o que agora? Uma imagem, no caso, né? Agora, eu vou selecionar um vídeo. Eu quero pegar aquela parte onde ela está lutando contra um crocodilo. Então, eu selecionei esse vídeo aqui. Vou arrastar para o final. Aqui, ela lutando contra um crocodilo. Vou deixar essa parte aqui. Aqui, eu vou cortar. Então, para você cortar, você aperta a letra B. Vai vir tipo essa navalha. Você corta. Depois que você cortou, você aperta a letra A. Para voltar para a seta e você conseguir arrastar o vídeo. Aqui, eu vou dar um delete. Aqui, eu vou juntar esse vídeo a esse aqui. Beleza? O áudio, no caso, tá? Vou dar um play para você ouvir. O tigre machali, também conhecido como a rainha de Rantambori, foi uma famosa tigresa de bengala que viveu no Parque Nacional de Rantambori, na Índia. Ela nasceu em 1997 e ganhou destaque por sua personalidade única e impressionante habilidade de caça. Olha só, ficou bem interessante, hein? E é basicamente assim que nós vamos fazendo os nossos vídeos. Beleza? Isso aqui foi um exemplo. Isso aqui é para qualquer vídeo que você for fazer. Você vai usar o passo a passo que eu ensinei, tá? E lembrando, fica no vídeo ainda que eu vou te ensinar a fazer a thumbnail. É muito simples também. Mas, mais uma coisa. Se você quiser colocar mais efeitos no seu vídeo, você vai assistir esse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo, no primeiro comentário fixado desse vídeo, eu deixei um pack para você baixar gratuitamente com um monte de efeito de transição. Aqueles brilhos que você coloca em vários vídeos. Aqueles vídeos bem editados, sabe? Tem os efeitos aqui gratuitos para você usar se você quiser colocar no seu canal também. E se você quiser aprender um pouco mais sobre edição de vídeo, você vai assistir esse vídeo aqui também, ó. E é essa thumbnail aqui. Beleza? Sobre thumbnails, que é a capa do seu vídeo, se você quiser aprender mais, você vai assistir esse vídeo aqui. Porém, nesse vídeo ainda, eu vou te ensinar agora como você vai fazer as suas thumbnails. Porque as thumbnails que ele faz para o canal dele é bem simples. Você não precisa ser experto em thumbnail. Obviamente, você vai fazer do seu jeito, tá? Mas o jeito que ele faz aqui é bem simples e realmente funciona porque, ó. Tem vídeo com mais de 2 milhões de visualizações. Beleza? E as thumbnails dele seguem um padrão específico de cor, o texto ali e as imagens também. Então, bora lá fazer a thumbnail. Para você fazer a thumbnail, é muito simples também. Eu vou usar o Photoscape X, que é um programa gratuito. Você pesquisa no Google e você vai encontrar esse programa. Só que lá naquele vídeo sobre thumbnail, eu te explico melhor como você consegue baixar ele também. Bom, a primeira coisa é a gente pegar um fundo, um background para colocar na thumbnail. Eu vou pegar qualquer fundo mesmo, tá? Vou pegar esse fundo branco, vou clicar em copiar a imagem. Aqui dentro do editor de thumbnail, eu vou dar um CTRL V. Aí a primeira coisa, a gente vai vir aqui em cortar. Vai selecionar 16 por 9. Vai puxar da ponta aqui, ó. E selecionar tudo. Clicar em cortar. Depois, vamos vir aqui em redimensionar. Vamos colocar 1280. E aqui embaixo, automaticamente, vai ficar 720. Você aplica e aí pronto, já está do tamanho certo da thumbnail do YouTube. Agora nós vamos inserir algumas imagens. Vou vir aqui em inserir, imagem. E vou selecionar as imagens da tigresa, por exemplo. Como eu estou falando de tigre, não precisa ser só da tigresa Machale, tá? Pode ser de outros tigres, como ele fez aqui no vídeo dele. Aqui, ó. No vídeo que a gente está usando como exemplo, ele pegou imagens de tigres aqui. Você pode vir também no próprio Pexels, colocar aqui em fotos e pegar uma imagem de um tigre para fazer a sua thumbnail também. Porém, eu vou usar essas daqui como exemplo. Então, eu vou clicar em uma, colocar no canto e arrastar. Colocar mais para cá e vou colocar a outra aqui para cima. Colocar para cá. A outra aqui eu vou apagar. Essa aqui eu vou colocar mais para cima. Vou clicar aqui com o botão direito em qualquer imagem. Mesclar todas as camadas. E cortar para mim ver como está ficando. Está ficando bem legal a nossa thumbnail. Beleza? Só que agora eu vou fazer o quê? Essa imagem aqui, eu vou puxar ela um pouco mais para a direita. E essa aqui eu vou diminuir um pouco o tamanho dela. Vou puxar ela mais para cá. Vou dar um... Mesclar todas as camadas para ver como está ficando. Show de bola. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Agora eu vou colocar o texto. Então, eu posso colocar aqui, ó. Os tigres mais fortes. Coloquei assim o título, tá? Os cinco tigres mais fortes. Posso colocar que já existiram. Ou os cinco tigres mais fortes da história. Enfim. Isso aqui é só um exemplo. Bom, vou deixar o texto aqui no meio. E aí eu quero mudar a cor. Primeira coisa, eu posso colocar aqui, ó. Nessa parte aqui, eu posso colocar uma... Como se fosse um fundo. Eu vou colocar preto. Aqui, ó. Eu envio para trás, para ficar atrás da letra. Assim fica bem mais legal. E fica mais nítido. O título aqui, né? Vou deixar assim. E aí eu posso mudar a cor se eu quiser. Eu posso duplicar esse título. Colocar aqui em cima. E posso, sei lá. Fortes, eu quero deixar vermelho. Tá? Então, por exemplo. Eu apago todas as outras palavras. E deixo só o forte ali. A palavra forte. Clico vermelho. Coloco a cor vermelha no caso. E deixo aqui em cima. Dessa... Da outra palavra que está branca, né? Da palavra forte que está branca. Vou dar um... Mesclar todas as camadas. Para ver como está ficando. Opa! Opa! Está vendo que está ficando cortado aqui? Então a gente precisa diminuir um pouco o tamanho do título. Então vou puxar mais para cá. E aqui. Deixa eu puxar para cá. Vou ajeitar o título aqui no meio. Vou puxar mais para cá. Deixa eu mesclar para ver. Ainda está cortando ali. Aqui eu vou puxar mais. Ó. Vou mesclar para ver. Show! Agora sim ficou no meio. Então vou diminuir essa parte aqui. Essa parte aqui também eu vou diminuir. Vou apagar essa parte porque eu mexi no título. Então vou copiar novamente. Vou colar. É só apertar um CTRL V para colar. E CTRL C para copiar. Vou apagar todas as palavras. Deixar fortes. Vou colocar na cor vermelha. E vou colocar por cima da palavra branca. Vou dar um mesclar. E aí está feito a nossa thumbnail. Muito simples. Muito rápido também de fazer a thumbnail para esse tipo de canal. Beleza? Feita a thumbnail. Você vai clicar aqui em mais. Está vendo aqui no canto inferior direito? Mais. Salvar como. E você salva aí na pasta do seu computador. Onde você quiser salvar essa imagem aqui. Voltando aqui no editor. Depois que você terminou de editar o seu vídeo todo. Fez sua narração. Colocou as imagens e tudo mais. Você vai vir aqui em exportar. E aqui você vai selecionar a pasta onde você quer exportar. O nome do vídeo. O título do vídeo. E aqui em resolução. Você coloca a resolução que você quiser. Eu sempre deixo 1800p. Aqui tem 1800p. No outro programa que eu uso para editar. Que é mais avançado. Eu deixo 1920x1080p também. Que é a mesma coisa. Só que Full HD. Na melhor qualidade. E aqui em taxa de quadrados. Se o seu computador não for muito bom. E sua internet também. Deixa 30fps. Se for bom o seu computador. Se aguenta. Você pode deixar 60fps ali. Formato. Sempre MP4. Beleza? Aqui você coloca exportar. Aí vai ser exportado o vídeo na pasta do seu computador. Onde você selecionou aqui. Depois você pega esse vídeo. E sobe para o seu canal. Lembrando. Qualquer dúvida que você tiver. Se você vai narrar com a sua voz. Você vai assistir esse vídeo. Quer aprender mais sobre edição. Você vai assistir esse vídeo. Quer efeitos para colocar no seu vídeo. Vai assistir esse vídeo. Quer aprender a melhorar a qualidade das suas thumbnails. Você vai assistir esse vídeo aqui. Então aqui no canal tem vídeo para tudo. Se você quiser também aprender a criar um canal de cortes. Para você ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer. Tem esse vídeo aqui também para você. Tchau. Tchau. Tchau.